Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do podcast Clube CMO, que é uma parceria da Exame com a Zimes, o podcast que entrevista os profissionais de marketing mais relevantes das maiores indústrias do mercado brasileiro e onde a gente divide essas experiências com vocês. E vocês podem escutar esse podcast ou assistir esse podcast em todos os canais da Zimes e da Exame, no Spotify, dentro da plataforma de podcast da Apple, dentro do YouTube ou nos cortes que são colocados nas redes sociais. E a segunda temporada do podcast do Clube CMO, ela está focada na indústria automotiva, uma indústria que está passando por uma grande disrupção, talvez a maior desde a invenção do carro há mais de 100 anos atrás e hoje eu tenho o prazer de receber aqui, para bater esse papo e contar um pouco a perspectiva da Renault sobre esse mercado, o Aldo Costa Jr. é prazer, Aldo, estar aqui com você. Grande prazer também para mim, super legal estar aqui com você hoje, Marcelo, trocar um pouquinho de experiência, falar um pouquinho sobre esse processo que a gente está passando na indústria, que assim, acho que é muito desafiador, mas também super rico, está todo mundo aprendendo muito e está sendo também bastante positivo para o consumidor. Muito legal, queria começar o nosso papo você contando um pouquinho da sua carreira, ou seja, tipo, tentando resumir aqui como é que foi a sua trajetória profissional, se você sempre atuou na área de marketing, se você sempre atuou na área automotiva, ou seja, quais experiências você passou até chegar na posição que você está hoje? Claro. Bom, eu sou da categoria de base, eu costumo falar, assim, eu cresci na Renault, basicamente. Tipo trainee, assim, já foi? Tipo trainee, eu sou formado em publicidade e propaganda, eu comecei na Renault como estagiário, e lá eu fiz minha carreira, eu trabalhei em agência antes, mas bem brevemente, e logo no início eu acabei entrando na Renault, então eu tenho já... É comum isso, Aldo, na indústria automotiva? Pessoas que estão muitos anos, tipo, na mesma indústria? Antigamente era, hoje a gente já vê um pouco mais de rotatividade, o jovem tem já um pouco mais de vontade de girar, e a indústria automotiva perdeu um pouco também o apelo que ela tinha no passado, ela tinha bastante... Pra tá e tá lendo, você fala. É, exatamente, hoje empresas de tecnologia também concorrem bastante, mas ainda é uma indústria que tem bastante interesse, né, gera bastante atratividade. E eu, né, como qualquer moleque de 16, 17 anos, adorava carro, vinha já dessa experiência com carros, vinha da família, meu pai gostava muito de carro, sempre tinha muito cuidado, era aquela cultura de, sei lá, lavar o carro no final de semana na garagem, sabe, com o pai, com o irmão, então tinha realmente já um apego com a indústria. E trabalhar na Renault veio, assim, como uma luva, putz, é super legal, é, vou trabalhar com algo que realmente me desperta bastante paixão. É, a Renault, uma marca que era super recente no Brasil, apesar de ter uma história de importação e tudo, mas instalada mesmo, ela tinha chego fazia uns 4 anos, basicamente. Quando foi que a Renault começou no Brasil? 98, eu entrei em 2002. E, então, era bem o comecinho, é, você tinha aí o primeiro ciclo de produtos da Renault, praticamente se consolidando, é, e eram produtos bem interessantes, produtos, é, com uma proposta diferenciada, como o primeiro monovolume do mercado brasileiro, que era a Renault Senik, então foi interessante entrar já numa marca que tinha uma proposta diferente. E, a Renault, ela tem uma coisa que a gente fala, ela contagia e a gente acaba ficando com o sangue amarelo, a gente fala, porque tá no pantone da marca, enfim, a gente fala que o sangue fica amarelo. É, eu acabei ficando, é, e a gente, eu entrei na área de CRM, né, trabalhava com a parte de eventos com clientes, é, toda a comunicação cliente, maila direta, e-mail marketing, esse tipo de coisa. Depois fui, é, efetivado, comecei a trabalhar com a parte de banco de dados, é, toda a parte analítica de CRM, então comecei a ir pra uma área um pouco menos de criação, de criatividade, trabalho com agências e pra, acabei migrando pra um lado um pouco mais analítico, né, mais, é, ligado até com a inteligência de marketing. E, nessa transição, eu comecei a olhar mais pro marketing como um todo, né, pros quatro P's, é, e aí, quando eu tava me formando, eu falei, eu quero fazer uma pós-graduação em marketing, quero ampliar meu, minha visão, meu escopo. E, nessa ampliação, eu acabei também indo pra, é, outra área dentro da empresa, eu acabei migrando, depois de um tempo, pra área de distribuição de veículos. Porque eu já tava conhecendo de sistemas, eu fiquei meio, é, assim, nerd sobre os processos e tudo, e acabei migrando pra área de distribuição de veículos, trabalhava com logística. Muitos de logística? Trabalhava com a logística, mas tava dentro do marketing, fazia a parte mais operacional ali de, é, business intelligence, de forecast de vendas, de reports de faturamento, gestão de estoque, tudo isso. E, desse, é, desse conhecimento aí, acabei indo depois pra área de planejamento estratégico. Aí, no planejamento estratégico, bom, abri a cabeça e acabei conhecendo muito sobre análise da concorrência, preço, rentabilidade, toda a parte do marketing econômico, assim, né? E, pô, foi super, super legal. É, depois dessa passagem, eu fui pro campo, fui pra área de vendas pela primeira vez. É, eu tinha um chefe, na época, que me falava muito assim, olha, você tá no caminho, você é um cara que tem potencial, mas você tem que conhecer o terreno. Põe a barriga no balcão lá. Você tem que botar a barriga no balcão, você tem que ter a visão do cliente e, e a gente tá longe aqui, porque essa indústria, ela tem um intermediário, tem um concessionário, então você tem que conhecer a realidade do campo. E aí, eu fui pro campo trabalhar como consultor comercial, né, que a gente tem essa figura dentro da, da, da Renault, da estrutura. E eu trabalhava na Regional Sul, então eu tinha a responsabilidade sobre, é, todas as concessionárias do Paraná e uma parte também de Santa Catarina. Você tinha que visitar as concessionárias, lá acompanhar? Rodava direto, passava três semanas do mês praticamente viajando, visitando as concessionárias, vendo o processo, acompanhando os indicadores. Você não tinha, é, o trabalho à distância, né, na verdade, você tinha que estar... Não era digitalizado o processo aí? Não, não era tudo digitalizado, então você tinha que estar muito presente, falando com as pessoas, fazendo os diagnósticos, traçando plano de ação e tudo. E dessa experiência, que foi super rica, é, eu parti depois pra ser secretário executivo, tipo de chief of staff, é a figura que a gente tem dentro da Renault, do vice-presidente comercial, é, da Operação Brasil. E aí, foi uma outra passagem super legal, fiquei dois anos nessa função, tive um, assim, uma experiência muito, muito legal com projetos, uma visão 360 da área comercial, conheci pós-vendas, que era uma coisa que eu não tinha experiência também. E, depois disso, passei de novo nas vendas, fui responsável por uma, por uma região inteira, depois, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Voltei pro marketing como responsável da parte de demand planning, e também a parte de distribuição de veículos, e aí já era um cargo de gestão. E aí, depois dessa função, fui pra França. Aí fui pra França, entendeu? Na época, eu levantei a mão pro meu diretor na época, falei, olha, eu quero uma experiência produto. Aí ele falou, ah, perfeito, mas, é, no momento a gente não tem uma, uma oportunidade aqui no Brasil, mas talvez no ano que vem. Eu falei, ok, mas eu não quero no Brasil. Eu quero ir, é, pra, pra matriz, porque eu acho que é lá que eu vou ter uma visão mais estratégica, eu quero ter uma visão mais, é, upstream, né? E a Renault é uma empresa que tem isso, ela dá muita oportunidade. É, então, se você constrói, é, você tem troca. E aí foi, é, que as coisas aconteceram, deu certo, e eu acabei indo pra matriz, aí trabalhei numa função global, trabalhava com, é, o que a gente chama de cross-car line features. Então, eu tinha uma responsabilidade transversal entre os, os produtos, eu tinha toda a parte de veículo autônomo. Então, lá no início, quando a gente ainda tava falando dos primeiros features de veículo autônomo, eu também já tava trabalhando com isso, é, eu fazia mais estratégia go-to-market, então, já tava falando de como a gente ia, é, construir a experiência do cliente, como a gente ia entregar as funcionalidades, como a gente ia comunicar sobre isso, marketear sobre isso. É, depois a gente, eu tinha também toda a parte de, é, outras assistências de condução, é, e enfim, algumas outras, é, alguns outros equipamentos transversais da gama, como, é, só um, só um premium que a gente tem nos carros lá, a gente tinha a Bose na época, então, também fazia parceria com a Bose, tinha todo o contato com os caras, esse tipo de, de, de atividade. Foi super legal, porque era super visão futuro, longo prazo. Fiquei uns dois anos lá? Fiquei dois anos e meio, e aí retornei, aí retornei pro Brasil, um pouquinho antes da pandemia, pra fazer uma função, é, Latam, aí eu era responsável pela parte de, é, performance de vendas e marketing produto pra Latam, e fiquei quatro anos nessa posição, e aí agora fazem três meses e meio, assumi a responsabilidade pelo marketing do Brasil, da Operação Brasil. E me fala uma coisa, a Renault, ela faz parte de algum conglomerado, tipo, porque hoje em dia as voltadoras, você vai ver uma dona da outra, que é dona da outra, que sei, como é que é, como é que é a estrutura de acionistas da Renault hoje? A Renault, ela tem a aliança, né, temos a aliança Renault-Nissan, né, com Mitsubishi também, Mitsubishi tem uma relação maior com a Nissan, mas faz parte também da aliança, a Renault também tem uma participação. Mas essa aliança não é uma sociedade, não é uma sociedade, é uma aliança, né? Essa é uma JV, uma troca de tecnologia, troca de algumas coisas. Não chega a ser, não é como uma JV, mas ela é uma aliança, assim, a Renault tem uma participação societária na Nissan, a Nissan tem uma participação societária na Renault. Exatamente. Agora, recentemente, teve um rebalanço, inclusive, entre as participações, antes a Renault era majoritária na Nissan e a Nissan tinha só um pequeno pedaço da Renault, mas recentemente a gente fez uma equivalência. E dentro da Renault, na verdade, a Renault ela é um grupo, a gente fala, né, então você tem business units diferentes. Então, você tem uma marca que é a marca mãe, a marca Renault. Você tem a Dacia, que é a nossa marca mais de acesso, né, que atua no mercado europeu, principalmente. Você tem a Alpine, que é a marca de veículos de esporte e luxo. Aí você tem outras empresas também, como a Mobilize, que é uma empresa voltada para soluções de mobilidade. Temos uma empresa dedicada à economia circular, que é a The Future is Neutral, é uma empresa recente também. Temos Ampere, que é a empresa que vai trabalhar o desenvolvimento de todas as plataformas elétricas, que vai servir cada uma das marcas. Então, se você tem um veículo elétrico que vai ser comercializado pela Alpine, ele vai ser desenvolvido pela Ampere. Assim como a Renault também, quando for comercializar um novo veículo elétrico, vai ser... O powertrain, a bateria, o battery pack. Exatamente. Exatamente. Então, existe esse grupo que, no final, consolida um P&L, mas que tem várias business units de baixo. E tendo tantos anos dentro da automotiva, você vê essa necessidade de difusão e aquisição acontecendo cada vez mais forte por causa de escala, assim? Sim. É um negócio que demanda muita escala, eu imagino, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, como você deve saber, enfim, a Renault, ela buscou isso no passado, a gente teve um, inclusive, um avanço bem importante de negociações com a FCA, depois a FCA veio a fechar a negociação com a FCA, que formou a Estelantes, mas existia essa preocupação. E hoje, na verdade, eu acho que a Renault encontrou, depois, com o plano estratégico novo que a gente lançou junto com a chegada do novo CEO, o Luca de Mel, esse plano estratégico que a gente chama de Renolution, a gente encontrou uma nova forma de fazer as coisas. A empresa foi, de certa forma, desmembrada, né? Em partes. Cada frente tem uma especialização muito clara e busca parcerias. Então, a gente começou a construir ecossistemas para ganhar escala. Então, a gente tem hoje uma organização que se chama Software Republic, da qual a gente faz parte, mas é um conglomerado. Você tem Qualcomm, você tem outras empresas de tecnologia, Google, enfim, participando para fazer escala nos investimentos de tecnologia, de software que a gente vai colocar nos carros, por exemplo. A Ampere, ela tem investimentos também de outras empresas, não é só um investimento Renault. Você tem uma empresa que a gente constituiu também recentemente, chamada Horse. Ela é uma empresa de powertrain e ela é uma empresa que tem participação da Renault, da Dili, a chinesa, que é enorme também e ela tem já um memorando de entendimento com Aranco. Então, tudo isso é para criar escala e acabar realmente buscando aí uma perenidade dos negócios e que podem ser perene de forma independente, porque você pode ter um pedaço do negócio crescendo independente do outro, né? É super interessante isso, você multiplica os seus potenciais de crescimento. Diminui o seu risco de ficar concentrado. Exatamente. Agora, também eu escutei de algumas montadoras que existe um movimento, principalmente nas chinesas, de verticalização do negócio, assim, tipo de... E elas falam isso como uma vantagem competitiva, tipo, aqui nessa montadora só o vidro e o pneu que são feitos fora, o resto é tudo verticalizado e que é uma coisa um pouco que você vê a indústria de tecnologia fazendo, né? A Apple fazendo, a Apple desenha o próprio chip. O chip, toda a tecnologia de hardware e software da Apple é da própria Apple. Você vê um dos outros motivos também fazendo isso? Ou seja, tipo, a Apple fala que é muito para controlar a experiência do usuário. Quando você controla tudo, quando você desenha cada componente ali de um smartphone, você controla melhor e a experiência fica melhor para o usuário. Mas também tem outro efeito de escala, né? E de diferenciação que você... Que é só seu, né? Aquele chip é só seu, aquele é só seu. E a automotiva, normalmente, historicamente, ela era o contrário. Era um Lego, né? Tipo, a montadora. O próprio nome diz, montadora, né? Então, milhares, um ecossistema gigantesco de supply chain, de fornecedores, o outro especialista do cara, da vela, do carburador ali. E no fim, todo mundo, mano, uma cadeia super complexa de logística. Cada peça chega lá. Até o conceito da Toyota lá de just-in-time dependia de todo esse ecossistema não atrasar. Porque se uma peça atrasa, o carro se não monta. Sim. E eu tenho visto muitas pessoas falando que esse modelo não é o melhor modelo. Que o modelo é melhor você verticalizar e você ter tudo dentro de casa. Mesmo que seja com várias subsidiárias. Você falou que você tem. Como é que você vê essa questão, tipo, da verticalização do business versus... Eu acho que depende muito do que a gente está falando. Eu acho que existem coisas que podem ser interessantes verticalizar. Outras, não. Eu acho que tem algumas coisas que você pode, sim, ganhar, principalmente. Porque a verticalização pela verticalização, eu, enfim, não vejo muito sentido. Se ela traz um ganho de custo, principalmente, eu acho que faz... Ou um ganho competitivo ou um ganho de custo, né? Ou um ganho competitivo, exatamente. Qual é o ponto? Eu acho que existem alguns campos em que... Não adianta eu querer verticalizar quando eu tenho outros players no mercado que são especialistas naquilo e sabem fazer melhor. Vou dar um exemplo. Multimídia. Multimídia dentro de um veículo é algo que você tem uma diversidade enorme hoje, né? Várias marcas trabalham com soluções próprias, mas as techs estão entrando aí. Android Auto, Apple CarPlay... Exatamente. Hoje, com o espelhamento já... Se você não tem o espelhamento, você está morto, basicamente. Algumas motoras estão tentando tirar, né? Tipo, a Jamie, nos Estados Unidos, falou que não ia mais ter o Apple CarPlay e a substituição dela parece que deu bastante problema a isso, né? Exatamente. Até porque não é da natureza montadora, vai fazer UX de software, tipo... Exatamente. É nesse ponto que eu ia chegar. Se você quer tomar o lugar de uma empresa como o Google ou o Apple para UX, eu acho que você está, assim... Too bold. Talvez, exatamente. Você está um pouco precipitado. Sinceramente, eu acho que eles estão numa posição mais favorável para isso. E a tendência é ir até mais além. Eles hoje, né? E a gente já tem nos nossos veículos na Europa, algo que não é nem o espelhamento... A Apple anunciou que o CarPlay novo, ele troca o dashboard inteiro do carro. O espelhamento novo da Apple, o 2.0, ele já é assim, mas... Não, mas assim, isso nenhum carro tem ainda, mas o que a Apple anunciou no último Developers Conference é que ela vai ter uma solução que as montadoras podem adotar, que o odômetro de velocidade, tipo o dashboard da frente, também vai rodar na experiência... O cluster. Aham, ok. O cluster vai ser a Apple CarPlay. Entendi. Então, a experiência inteira de telas do carro, o controle do ar-condicionado, tudo vai ser by Apple, se a montadora quiser. Entendi. E eu tenho certeza que as montadoras vão adotar isso, porque a tecnologia, porque a experiência vai ser a experiência da Apple. Sim, sim. E a gente lá na Europa, a gente já está fazendo, a gente vai trazer também para o Brasil, a gente tem já sistema nativo Google... Que não depende do celular espelhado, nesse caso. Que não depende de espelhamento. Então, você tem... Você põe o seu Google Account lá, você ligou o seu logo, está lá. Tudo que você faz no seu celular, já vai ter continuidade diretamente no teu multimídia. E é, eu estou perguntando sobre isso, especificamente sobre isso, o que as pesquisas mostram? Qual é o peso da, vamos dizer assim, do multimídia, da interatividade de tela, do software que roda ali, do touchscreen, na escolha do consumidor hoje? Como critério, assim, em pensamento... Não, é enorme, hoje você... É tão grande quanto o design do carro? Porque para o brasileiro, o design do carro acaba sempre em pesquisa e fala... Ainda não é maior do que o design. O design é o número um, certo? É, o design para o brasileiro é o número um, sem dúvida. Para o europeu, não? Para o europeu, eu acho que não. Bom, se eu bem me lembro, o design não é o primeiro fator de escolha. Mas para o brasileiro é. Para o brasileiro é. Mas a questão do multimídia, do digital life, que a gente fala dentro do life on board, ele tem um peso enorme e a gente vê isso nos números de vendas hoje. Hoje, cerca de 85% dos carros comercializados, eles já têm um multimídia, já vem equipado com multimídia. E desses 85%, o tamanho da tela é cada vez mais relevante também. Você tem aí 70% com telas acima de 7 polegadas. Não tem mais tela pequenininha. Então, assim... O consumidor não aceita? Não aceita, né? Cada vez mais ele quer isso. O cluster também, digital, é uma tendência que não tem volta, né? Então, o cluster hoje, acho que é 70% mais ou menos dos carros já estão equipados com esse tipo de tecnologia. Não, não consigo imaginar um carro com um ponteirinho físico analógico, assim, mas... Então, assim, é realmente algo que veio para ficar e o consumidor também valoriza demais. E como que a Renault está posicionada, assim? Então, indo um pouco mais para marketing, assim, tipo... Tanto globalmente falando, o mercado é super competitivo, com muitos players, né? Tipo, como que a Renault quer ser percebida no coração e na mente do consumidor globalmente? E se esse posicionamento global é o mesmo que funciona no Brasil? Conta para a gente um pouco do posicionamento global atual. Se isso tem mudado, se isso está mais ou menos estável, qual que é essa construção de marca que a Renault tem global? E como que isso cascateou para o Brasil? Como funciona no Brasil hoje? O posicionamento de vocês? Sim. A gente está passando por um processo de transformação. A gente vem passando por um processo de transformação. Globalmente. E no Brasil também. Desde 2021, principalmente, a gente vem acelerando bastante a transformação da marca. Começamos com toda a parte mais de identidade visual, né? Com uma modernização. Isso foi por também do flat design, das marcas ficaram todas um pouco mais clean. Exatamente, a logomarca mudou, ela tem agora uma dinâmica diferente. Essa logomarca nova é muito legal, porque ela traz movimento, ela traz um dinamismo. A gente brinca com a marca, com a logo, a gente traz cores para ela. É uma logomarca que foi feita com um estúdio de design de marcas de luxo de vestuário e tal. Um negócio super bacana. A gente fez em 2020, foi quando a gente fez o redesenho da marca. Foi recente, tem três anos que a marca foi atualizada. Sim. E aí, junto com a marca, veio um posicionamento. E aí veio todo o posicionamento. Primeiro veio o desenho de um novo propósito, né? Qual que é? O propósito novo é a gente, o nosso espírito de inovação leva a mobilidade mais distante para trazer as pessoas mais próximas. Entendi. É um pouco esse o conceito. Legal. E dentro desse propósito, claro, vem todo um mote, uma visão de marca, um posicionamento de marca que é voltado para trazer inovação de alta qualidade para o maior número de pessoas possível, né? Então, a gente começou esse movimento na Europa, primeiro muito forte, com uma nova ofensiva de lineup, com todo esse rebranding da marca, com uma nova logo, com uma nova forma de se comunicar, assim, não tem mais uma comunicação simplesmente voltada para questões do produto, de praticidade do produto, etc. Não, tem realmente uma proposta mais de lifestyle, uma proposta que traz modernidade, que entrega o benefício e se apoia em assets da marca, que são super importantes para a gente, para defender, defender não, mas para justificar, né? Tudo isso que a gente quer dizer. Então, o design, as tecnologias de eletrificação, que a gente tem já um pioneirismo e a gente tem hoje uma tecnologia que é a ITEC, que é uma tecnologia, assim, considerada de ponta dentro do mercado de eletrificados, a gente traz a conectividade muito forte também e todo o trabalho de mobilidade também. Mobilidade também é um eixo bastante forte dentro da estratégia. Então, tudo isso junto tem sido, vamos dizer assim, o backbone da estratégia nova da marca na Europa e que a gente começa a trazer para o Brasil agora com um novo line-up. A gente já começou na comunicação, a comunicação já mudou, então, em termos de imagem, de marca mesmo, visual, a gente já começou isso há algum tempo. A gente não tem mais a mesma linguagem de comunicação que a gente vinha fazendo até 2020, até antes da pandemia, vamos dizer, e agora a gente começa a trazer também através dos produtos, né? Então, já teve uma nova ofensiva. A gente começou essa ofensiva com o novo Megane elétrico, Megane Tech 100% elétrico. Que acabou de lançar, já lançou. A gente lançou agora em setembro, é um carro que vem importado, já com essa nova identidade da marca, com nova logomarca, com os códigos de design já da última geração da linha. E a gente lançou agora, lançou não, a gente revelou, mas o lançamento acontece no início de 2024, é o Cardian, que é o primeiro carro desse plano que a gente vai produzir localmente. É um carro compacto, SUV. Esse é, ele é híbrido elétrico ou ele é só combustão? Ele é combustão, num primeiro momento, mas ele é feito numa plataforma que a gente vai também ter uma solução híbrida. Então, é um carro que traz uma nova plataforma, é uma plataforma super moderna, uma plataforma flexível. Então, a gente vai poder fazer um carro como esse, que é compacto, é um carro de 4 metros e 100, 4 metros e 120, e a gente vai poder fazer um carro até 4 metros e 90, 5 metros. Então, a gente vai ter desde um carro compacto até um carro médio, na mesma plataforma, com uma arquitetura eletrônica super atualizada, com todos os equipamentos de assistência à condução, etc., de última geração. A gente vai trazer eletrificação, então, motores híbridos. Então, realmente um investimento importante com uma família nova de produtos. Isso faz parte de um plano, na verdade, internacional, que foi anunciado pelo board da empresa, agora recentemente, no Rio de Janeiro. É um plano de lançamentos de 8 produtos daqui até 2027. Não só para o Brasil, mas para diversos países fora da Europa. Mas, para o Brasil até, a gente tem mais novidades além desses 8 produtos até 2027, porque a gente também tem outros que a gente vai estar importando. O plano é esse. Então, assim, tem bastante coisa legal vindo por aí. Mas nessa plataforma, especificamente, então, tem essa novidade que chega. Pensando um pouquinho, assim, você está há muitos anos na indústria, né? E acabou de assumir a posição de líder de marketing aqui da operação brasileira. O que você acha que mudou nesses anos todos, teu dentro da indústria, no processo de... Na jornada do consumidor, para comprar um carro, né? Ou seja, tipo, pensando como era 20 anos atrás lá e como é hoje. E se você acha que a indústria, e você especificamente, estão atualizados com isso, né? Porque, tipo, normalmente o consumidor muda primeiro e aí as empresas vão atrás dessa mudança do consumidor, né? Você... Como é que você vê esse... Porque eu imagino que o consumidor tem um comportamento bem diferente hoje do que tinha lá atrás. Até de nível de informação que ele tem, a relação que ele tem com o dealer. Como ele constrói awareness, consideração. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa jornada do awareness, consideração, até a compra de um carro. Como é que você vê isso atualmente hoje na indústria? Na verdade, eu acho que a jornada do cliente hoje, ela mudou, ela é completamente diferente de 5, 10 anos atrás. Completamente diferente. Ela não é mais linear, né? Ela é uma jornada que, assim, ela está no awareness, de repente ela está na consideração, ela volta no awareness, ela vai para a consideração. Não é um funil bem isso, né? Ela fica rodando e a conversão é algo muito mais rápido, por isso que o cliente acaba não visitando mais 4, 5 concessionárias, ele visita uma, duas no máximo e fecha o negócio. Ele chega normalmente no dealer já decidido, né? Já chega decidido, né? Todo o processo de decisão, praticamente, ele já fez, ele já filtrou. E, assim, na verdade, hoje a gente mede isso, né? Diariamente a gente tem fluxo de loja e pedidos, né? Que a gente recebe dos dealers. E a gente vê hoje o índice de conversão que a gente tem do fluxo de loja é altíssimo. Comparando com... A pessoa só vai na loja, ela quer mesmo comprar. Comparando com o passado, antigamente quando eu comecei a... A trabalhar na Renault, a gente olhava fluxo de loja e conversão, 15%. Sabe o que é? A gente quer passear, era um programa de domingo. Exato, era um programa, exatamente. Vendo carro. Tinha que passar 10 pessoas, praticamente, pra você vender um carro, entendeu? Agora não. Agora é altíssimo o nível de conversão. Ou seja, é muito importante, então, todo esse conteúdo digital disponível, que é onde o cara está, onde a pessoa vai tomar a decisão. Totalmente, totalmente. É assim, digital e... Não somente o digital, é multicanal, né? Assim, eu acho que o cliente está olhando na televisão, está com o celular na mão, ele está sendo impactado... Na rua, pela hora of home. Na rua, pelo out of home, está o tempo inteiro. Hoje, realmente... E isso é um desafio, no final, pra você se diferenciar, né? Pra realmente fazer diferença e chamar atenção. E nesse aspecto, tipo, como é que você vê o papel dos creators, os influenciadores? As pessoas que têm canal no YouTube que avalia carro? Imagino que isso tenha crescido bastante o peso da influência dessas pessoas aí na decisão de compra, né? Sim, sim. Com certeza, a gente acha bastante relevante, né? A gente considera bastante... Trabalhamos através de PR com esse público. Já tivemos uma atuação maior com embaixadores. Hoje, a gente tem somente um embaixador pra um território que a gente começou a explorar recentemente, que é o Fernando Meligene, pro território do tênis, que faz parte de uma estratégia global que a gente tem de... Depois que a gente fez todo esse reposicionamento da marca, esse rebranding, a gente entrou com patrocínio também pra Roland Garros. A gente é hoje premium partner de Roland Garros. E dentro dessa estratégia, um dos dobramentos é ter embaixadores em alguns países. E aí a gente escolheu o Meligene aqui no Brasil, que é um cara super carismático, tá presente na mídia aí, através da transmissão dos jogos, etc. E a gente acabou escolhendo ele. E a gente, mesmo assim, considera muito realmente esse trabalho de marketing de influência é realmente super relevante. O consumidor hoje, assim como ele escutava muito o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente ali na festa de aniversário, no final de semana, ou no churrasco, agora ele escuta na rede social o influencer falando. É quase a mesma coisa. Você era amigo do influencer. Exatamente. Tem uma intimidade, então tem uma relevância. Legal. Aldo, eu vou passar pra você aqui uma pergunta que foi feita por um colega seu que veio antes, pra você poder responder aqui ao vivo. Vamos lá. Eu acho que nessa loucura que é fazer marketing com menos verba, essa que é a verdade, essa é uma realidade pra todas as empresas, empresas, enfim, com cada vez mais tecnologia, mas principalmente com cada vez mais concorrentes e novos concorrentes. Qual é o profissional de marketing, como é que ele vai ter que encarar isso? Esse cenário, né? Esse cenário. Com menos verba, com mais competidores e com tecnologia. Como é que ele vai encarar esse desafio futuro? É, a pergunta é ótima, né? Ainda mais... Mais com menos. Ainda mais quando a gente tá numa fase em que a gente tá fechando o orçamento do ano seguinte, né? Vem a calhar. Tá na hora. Exatamente. É o tipo de reflexão que acho que todos passam, não tem ninguém em situação muito diferente. Assim, eu acho que o ponto principal é você ter um planejamento estratégico muito claro, uma orientação estratégica muito clara pra definir prioridades. Esse é o ponto. Isso tem que estar muito alinhado em todos os níveis da empresa. Você tem que fazer escolhas. Eu não gosto das estratégias de tentar fazer de tudo um pouco. Sim, que a gente não faz nada bem feito, né? Exatamente. Então, assim, pra mim, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, porque aí a gente encontra produtividade. Acho que esse é um ponto importante. E aí o digital, pra mim, é um fator chave, porque ele consegue trazer bastante isso. Mas a gente tem que realmente saber fazer as boas escolhas, priorizar, focar um investimento onde a gente realmente precisa atacar naquele momento. Porque nem sempre a prioridade é a mesma, sempre ela muda, ela é dinâmica. Então, a gente também tem que considerar isso. A Renault tá passando por um momento agora importante, né? Temos lançamentos, então a gente tem um foco diferente do que a gente teve agora em 2023. Pela frente, em 2024, a gente vai atacar de outra forma. E 2025 vai ser diferente, não tenho dúvida também. Tenta sempre revendo, então. Na verdade, não dá pra ficar com um plano estático na mesa. Não, hoje em dia não tem como. Legal. E eu queria fazer uma última pergunta pra você, que é... Primeiro, eu queria te pedir, na verdade, pra deixar uma pergunta pro próximo líder de marketing que a gente vai entrevistar aqui, né? A gente, independente da indústria, do nosso próximo convidado, o que você acha que é um tema relevante hoje? Independente da área que você trabalha, do segmento, mas que tira o sono, ou você gostaria muito de saber como que é uma perspectiva de um colega seu, como ele tá atacando esse problema ou essa questão? Olha, eu acho que uma pergunta interessante pode ser até fazendo um gancho com o que eu falei agora há pouco sobre esse meio que a gente tá imerso hoje, né? De uma saturação muito grande de comunicação, de... Excesso de estímulo. Excesso de estímulo, etc. Eu acho que a gente passa também um pouco por um processo em alguns setores até de comoditização das coisas, né? Como se diferenciar dentro desse contexto, né? Como que a gente encontra... Qual é o segredo pra buscar... Diferenciação. Pra stand-out, né? Acho que isso pra mim é um dos pontos... Do centro vermelho ali. Exatamente. Qualquer profissional de marketing, acho que tem esse desafio hoje em dia. Não interessa o setor, né? Tá lidando com isso direto. Exatamente. Não, ótima pergunta. E aí, pra finalizar, então, eu queria que você fizesse uma reflexão, assim, tem muita gente que tá escutando a gente aqui, que tá começando a carreira, né? O que você gostaria de saber, tipo, se você pudesse voltar numa máquina do tempo de volta pro futuro e falasse com o Aldo lá, começando a carreira trainee lá na Renault e falasse, ó, Aldo, o que tá começando a carreira? Segue esses caminhos aqui, ó. Cuidado com esses pontos aqui que podem te ajudar ou te prejudicar muito na sua carreira. O que você gostaria de falar pra você mesmo anos atrás? Olha, eu acho que... Um dos pontos que eu talvez falaria pra mim alguns lá no início da carreira seria o tempo é rei. Go easy, sabe? Sem ansiedade. Exatamente. Timo não sem ansiedade. Eu acho que eu tive um início de carreira que eu tive muita ansiedade, assim, sabe? Eu tive que tropeçar um pouco pra aprender, né? Mas, enfim, faz parte do processo. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu falaria. E, bom, eu não falaria pra mim porque eu acho que eu sempre tive esse pensamento, mas eu falo pra qualquer um que me pergunte um conselho que eu acho que funciona. Seja sempre curioso. Pergunte, pergunte. Não existe pergunta tola, sabe? Nenhuma. Sempre vale a pena, você levanta a mão. Não interessa se você tá num contexto com muita gente, pouca gente. Se é uma pessoa que, enfim, tem um nível hierárquico maior, pergunte. Se você tem dúvida, pergunte. Muito bom. Queria te agradecer. Obrigado por ter vindo aqui, ter dividido esse tempo com a gente. Obrigado. Prazer. Por dividir uma série de coisas aí de uma indústria tão pujante. Acho que a indústria tomotiva tá passando um momento muito pujante agora. Com certeza. Muito obrigado, Marcelo. Também agradeço muito. Sempre um prazer estar com você, trocando uma ideia. E a disposição, quando você quiser, a gente volta a falar. Vai ser um grande prazer. E queria agradecer a todos que estão assistindo, escutando a gente. Esse foi o nosso último episódio da segunda temporada do Clube CMO, do podcast, que é a parceria da Exame com a Zimis. É onde a gente pegou e tem mais uns 360 graus aí da indústria automotiva. Fechando aqui com chave de ouro com o Aldo. E nos vemos na próxima temporada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma